Gente, na próxima quinta-feira, o SEBRAE de Mato Grosso do Sul vai realizar em Três Lagoas um encontro empresarial que vai discutir tendências de negócios para 2023. Para a gente falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Josi Signore, que é a gerente regional do SEBRAE aqui de Três Lagoas. Josi, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. Desejo um feliz 2023, que seja próspera e com muito sucesso. Nós estamos abrindo janeiro já com uma ação macro, convidando os empresários para esse encontro, trazendo um tema também super estratégico para que possam os nossos empresários estar atentos às mudanças, atentos àquilo que eles possam implementar na sua empresa, que eles possam fazer de uma abordagem muito mais construtiva, tanto para vendas quanto para fidelização de clientes e também sobre mercado. falar um pouco sobre mercado e trazer para os empresários de Três Lagoas, da região, alguém muito, muito bacana, que tem livro, tem best-seller. O Marcelo Baratela é campeão aí de, eu falo de palestras em vendas, em estratégias, em abordagens, em prospecção de vendas. E eu acredito que nós teremos aí uma excelente oportunidade. E qual que vai ser o horário que vai acontecer esse evento? Vai ser na sede do SEBRAE mesmo? Vai ser na sede do SEBRAE, na Rua Azuley de Pérez Taboques, número 826. Iniciaremos às 18h30 com a chegada, o pessoal acomodando, para que nós possamos também aí no final ter um momento de tira dúvidas, de perguntas, de interação com o cliente. E quem pode participar? Como que funciona, Josi, para participar? Então, é uma palestra que nós estamos trazendo de forma gratuita, né? Nós estamos aí lançando essa palestra para que todos tenham essa oportunidade. Então, empresários, funcionários de comércio, investidores, pessoas que estão mudando para Três Lagoas, abrindo seus negócios. Nós tivemos já abertura de empresas esse ano, né? Inclusive no SEBRAE. Então, pode fazer a inscrição pelos nossos telefones, né? O 0800-570-0800. Também com um dos nossos analistas. E eu acredito que nós já temos lá mais de 60 inscrições, né? Tem que fazer a inscrição antes. É bom, por quê? Porque você realmente deixa o seu lugar reservado. Então, nossos analistas de relacionamento estão já ligando, fazendo contato. E estamos ali esperando o nosso cliente. Porque tem um limite também de pessoas para participar, né? São 110 pessoas no nosso auditório. Então, se você que está nos ouvindo agora ainda não fez a sua inscrição, ligue no SEBRAE ou entre nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Estamos lá com essa palestra já sendo divulgada. Mas eu acredito que é importante, sim, fazer a inscrição antecipada. Exato. E principalmente para aquela pessoa que pretende empreender, enfim, abrir um negócio para esse ano. Ele vai estar explicando quais são as tendências de negócio para esse ano, né? Nós temos várias alterações, né? Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que é algo que o empresário precisa hoje estar atento. Então, o Baratela, ele vai falar realmente daquilo que veio e ficou, né? Nós temos aí o E-Social, que antes também não era obrigatório, para algumas empresas serão obrigatório. E eu acredito que, além destas tendências, ele trará outras também sobre inovação. Porque hoje é algo que é preciso estar trazendo para o seu comércio, para a sua empresa, para o seu dia a dia, tratar esse tema com um pouco mais de proximidade. Eu acho que a inovação é algo que, às vezes, a pessoa não percebe, mas é algo simples, ou de processo, ou de pessoas, que ele possa trazer para a tua empresa. E para esse ano, José, além dessa palestra que vocês vão realizar, o que mais que o SEBRAE já se programou para esse ano aqui, para Três Lagoas? No mês de março, nós teremos um encontro para as mulheres, no dia 8 de março. Nós também faremos uma palestra no SEBRAE. Teremos um encontro com a educação do Integra Costa Leste. Estaremos recebendo aqui o nosso secretário de Estado. Eu acredito que é um grande encontro para o setor. Teremos também as rodadas de negócio, que é em abril, dia 13 de abril. Workshop também para liderança. Este ano é um ano que nós vamos trazer muitos temas comportamentais. Nós vamos trabalhar também a questão do desenvolvimento territorial. E além de cursos de gestão, palestras sobre vendas, palestras também com o grupo aqui de feirantes de Três Lagoas. Nós vamos trabalhar nos bairros em Três Lagoas. É um ano que nós estamos com um planejamento estratégico muito intenso para Três Lagoas realmente alavancar o atendimento. Que é algo que a gente percebe aí que ainda tem um gap. Faremos também uma palestra com o Shopping Três Lagoas. Eu acredito que este ano é um ano bem intenso para nós e para todos os Três Lagoenses. Quando você fala desse trabalho nos bairros, do que se trata, Júlio? O que vocês pretendem fazer? Nós vamos fazer ações junto com o SESI, SENAI, de Cidadania. Temos também o encontro com todo o Sistema S previsto para este ano. Nós estamos já fazendo essas reuniões desde o ano passado. E nos bairros nós estamos levando palestras setoriais. Então, o ano passado nós fizemos ali no Nipo, brasileiro, uma palestra bem bacana. Foi de vendas. Fizemos uma também lá na Missão Salesiana, para aqueles jovens que estão e empresários da região, que estão fazendo cursos técnicos e também buscando ali conhecimento. E aí nós vamos continuar fazendo esse trabalho, porque nós acreditamos que só fazer na nossa sede fica um pouco elitizado. Então, eu acredito que o Sebrae tem que ir aonde o cliente dele está. Então, nós vamos fazer aí em vários pontos das cidades, com vários parceiros. Às vezes as pessoas têm receio, né? Ah, o Sebrae geralmente é para empresário. Não é, né, Júlio? É para todos, né? Às vezes você quer simplesmente olhar como está a sua empresa, né? Veja bem, tem muitas pessoas que vão lá e precisam fazer parcelamento. É uma atitude que é necessária, ela precisa ser incisiva, feita naquele mês, talvez, mas a pessoa protela. E aí vem toda aquela questão de juros, inadimplência. E às vezes ele não tem depois como buscar um crédito, como acessar uma instituição financeira. Então, nós queremos levar essa conversa também aí para outras regiões que não seja aqui no centro, onde está instalado o Sebrae. Com instituição financeira, com parcerias, levando mais conhecimento e informação real. Porque hoje eu vejo que as pessoas buscam muita informação, mas não aprofunda. Não realmente, assim, ele não tem nem certeza se aquela informação é correta. Até os fakes, né? E o Sebrae, ele se preocupa com isso, principalmente com a LGPD. Então, eu acredito, assim, o que é real e o que eu posso implementar. E aonde eu vou buscar essa fonte. Então, o setor produtivo precisa, sim, do sistema ex. E nós entendemos que também é a nossa missão. Exato. E é interessante que o Sebrae também está com uma campanha, até na mídia, na rádio, falando se você quer empreender, quer abrir seu negócio, procura o Sebrae. Porque esse é o ideal. Às vezes as pessoas têm vontade de empreender, têm vontade de ter seu próprio negócio. E não é assim, você precisa ter informação para saber se você tem aptidão para aquilo, o que é necessário para abrir o negócio. Só assim as pessoas terão sucesso, né? Eu acredito que buscar as consultorias, né? Porque as nossas consultorias, elas levam para o cliente 70% de subsídio. Imagina, você pagar só 30%. E é um direito que você tem. Então, eu acredito que nós temos vários temas para fazer essas consultorias e levar essa melhoria de gestão. Nós acreditamos também que o ecossistema de inovação, esse ano, será expandido. Ele foi lançado dia 1º de junho, aqui em 3 de agosto. Mas nós queremos também abrir ele, começar a trabalhar em Paranaíba, né? Que é a segunda cidade maior da Costa Leste. Tem várias universidades, tem um ambiente propício. Então, trabalhar a questão dessa governança que traz o tema de inovação, levando também esses empresários para as missões, para outros encontros, web summit, para outros estados, para que nós possamos aí ter uma... Nós temos poucas startups, mas nós podemos alavancar. Então, fazer vários eventos também para alavancar a inovação no nosso estado. Nós temos nove ecossistemas no estado. E 3 Lagoas já lançou o seu e precisa realmente trazer para o dia a dia esse tema da inovação. Com certeza. Maravilha. Josias, a gente quer agradecer pela tua presença. Obrigada e sucesso para vocês. E bom trabalho no Sebrae neste ano. Eu que agradeço. E espero você que está nos ouvindo, os empresários de 3 Lagoas e região, para estar conosco neste encontro empresarial dia 26, às 18h30, com Marcelo Baratela. Obrigada, Josias.